Será que a Lili se sujou? Vamos ver Ah, ela fugiu Vamos ver se ela se sujou Lili Ei, Lili Lili Ah, pra câmera se enxerga, né? Não, não Lili Lili, vem Vem Se sujou pra caramba Ai, ai, ai Não, não Não É, rapaz Lili Gatona Tchau, tchau 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 Tchau, tchau